Doente em pau de arada. Aquilo me deixou tão aperreado. Ô, Nuno, pode me enxergar. E aí? E aí? Onde é que eu sento? Eu gostei mais dessa cadeira aqui, ó. Essa cadeira é para os arutistas. Essa eu gostei mais. Hein? Como é que estão as coisas aí? Tem água. Vai para palhar você, não vai? Não, eu quero água. Quer água? Tem piada dessa aí. Bom, aqui nós vamos escolher então a... Não, mas você pode ver as piadas que você gosta mais? Se é que tem piada que você gosta mais? Tá. A gente dá uma passada nelas para fazer a marcação e depois a gente grava. Tá bom. Tá legal. Hã? Tá. Você tem alguma que você tem que começar a passar enquanto isso aí? Não. Tira aqui a pele dela ali e bota o verde, por favor. Essa da chavazca aí é boa, né? Quer sair da coisa? Hein? É boa. Hein? Eu gosto dela, eu. Tem uma interessante aqui, Ari, a menina virgem. Pois é, pois é, da... Da bexiga. Da bexiga. Como é que é essa piada ali? É... É o seguinte, é... A menina não era virgem, né? E chegou para... Para amiguinha, né? Que... Também... Não era, né? É... E não, e ela também... Mas a amiguinha não sabia que ela não era. Ela fingia que era. E chegou com um golpe para cima da outra, né? Falou, Ari, vou me casar, mas eu vou te confessar uma coisa. Eu não conto para ninguém. Eu não sou virgem. É... Como é que eu faço? Eu não sou virgem. Eu não sou virgem. Como é que eu faço? Ela falou, você não sabe o truque? Você vai nessa... Pega essas bexiguinhas, essas bexigas de festa de aniversário. E aquela... É uma pelinha fina, né? Aí você corta um pedacinho. Aí põe, coloca lá na chavazca. E aí, de noite, quando for molhar o biscoito, ela vai fazer assim... Puf! Vai fazer um barulhinho. Ela fala, o que é isso aí? Você explica o que é. E pronto. Naquela escura, não vai nem perceber. Vai ver até uma pelizinha, aquela bexiga fininha. Aí ela fez direitinho, né? Comprou uma bexiga, né? Era noite de novo, sei lá. Foi primeiro no banheiro, lá. Tomou banho e tudo. Cortou um pedacinho, assim, rapidamente, né? Pegou e colou direitinho, né? E foi pra cama, deitou, botou, né? Ficou tudo preparado, né? Aí ele foi também, né? Se chamaiou, toca o chão, chamaiou. Aí começou, né? Se preparar pra olhar o biscoito, afogar o gancho, esconder a berinjela, enfocar a jibóia, alisar o chouriço, gasalhar o croquete, encapar a braçola, espalhar o mingau, destroncar o frango, né? Desquentar o quiabo, distrair a manjuba, repartir a peruca, né? Despentear a precheca, alisar a perereca. Você sabia que uma perereca leva 12 anos pra ficar adulto, depois disso, nasce perreca e vira buceta mesmo, né? Onde é que eu tava? Ah, assim, aí então ele, ela tá lá com a bexiga, né? Mas ela fez tão assim, pensadamente, que ela não percebeu um detalhe, que eu não posso falar agora, né? Aí o cara chegou, que homem é sem vergonha, não quer nada de saber de luz apagada, né? E viu a luz acesa, quando ela ficou de perna aberta, assim, e ficou assim, ó. Estarrecido. Ele falou, o que é? O que é? Vocês nunca viam cabaço, não? Ele falou, não vi, eu já vi, mas agora é escrito feliz aniversário, é a primeira vez. É essa aí, né? É, essa você viu, é muito boa. Eu já tinha anotado ela aqui. Essa tinha anotado? Ei. Qual é a outra que tem aí? Eu acho, eu acho essa boa. Isso aqui é assustador, né? Essa é. Isso parece pinto de juvento, pô. Sabe o que me faz lembrar isso aqui? Isso é piada. A mulher que, a mulher, não, a mulher que tava na feira, com o garotinho, né? O garotinho é curioso, né? Estadozinho do interior, tinha um burrinho mijando, né? Aí o menino olhou o negócio do burro lá, né? Falou assim, Mamãe, o que é aqui embaixo do burro? Ah, mãe, tudo é. Filhinho, vambora, filhinho, vambora, filhinho. Não, o que é aqui embaixo do burro? Vambora, filhinho. Tô uma envergonhada, coitada. Não, o que é aqui embaixo do burro? Falou assim, vambora, filhinho. Aquilo não é nada. O português do lado falou, Minha senhora, se isso daí não é nada, o seu marido é um fenômeno. Pô, essa água veio e não veio. Eu sei que você gosta de mim, que eu sou amigo, sou seu amigo, mas não sei o que eu vou olhar pra câmera. Tá bom, tá bom. Tá bom, obrigado. Só pra ele, né? Foi aqui de novo. Vai. O que mais tem? Vamos passar logo, vai. Vamos perder tempo, não. Vamos passar logo, vou gravar logo. O Negão mijando. Tinha um do Negão mijando? E o japonês do... Eu tinha aqui uma vez, eu vi você contando que o japonês começou a fazer exercício. Ah, é. O Negão tava... O Negão tava mijando E o japonês chegou e olhou assim e falou assim. Oh, é grande, hein? É grande mesmo, né? O Negão foi grande assim, o Kukimata. A raça negra tem a piroca grande mesmo, né? Viu? Que é assim que as mulheres gostam. É grande mesmo. Oh, como faz o meu ficar assim também, hein? O meu ficar grande assim. Ele falou assim, Eu vou te ensinar, o Kukimata. Você pega dez tijolos, amarra uma cordinha, nos dez tijolos e amarra na cabeça do pinto. Aí, você... Durante um mês, você faz esse exercício aqui, ó. Trinta vezes. Nossa. E a última vez, você fica dez minutos. Pelo amor de Deus. O japonês falou, Oh, difícil. É difícil, mas pra ficar que nem a minha, é difícil mesmo. Tem que trabalhar bastante. E o japonês, coitado, ficou fazendo exercício e tudo. Depois de um mês, encontrou com o japonês. Como é o Kukimata? Seu pau já tá do tamanho do meu, já ficou do tamanho do meu? Ele falou, Não! Tamanho não, mas cor já pegou, né? Gangrenou, né? Pô! Ficou preto, pelo menos. Ficou preto. Uma outra que eu anotei aqui, Gareth. É. O do priapismo. Ah! A do priapismo. O priapismo é o seguinte. Existe uma doença, chamada priapismo, que não é sede sexual, não. É doença, isso dá em criança mesmo. A pessoa fica com a piroca dura. E o menino, isso dá em criança. E o cara morreu de priapismo. O sangue irriga, né? E não amolece, não relaxa, não volta. E o cara estava com o priapismo e sofreu um infarto. Ele ficou com a piroca dura. Aí, não, mas como ele era muito avantajado, né? É, ele... A tampa do caixão não fechava. Aí ficou o problema, né? Porque aí disfarçaram com flor, com aquele monte de flor, né? Aí, não tinha jeito. Ficou um negócio antestético pra burro, né? Parecia o pão de açúcar. Não sabia de colocar. Como fechar o caixão. Aí, pediram autorização com a viúva pra cortar e ir junto no caixão, né? Aí, cortaram, botaram aqui no peito dele, parecia que ele tinha três braços. Aí, botaram aqui no meio das pernas, parecia que ele tinha três pernas. Aí, falaram assim, o negócio é ir dentro do corpo dele. Aí, levaram ele lá dentro, com a permissão da viúva, cortaram a piroca dele e enfiaram no rabo dele. Quando enfiaram no rabo, saíram duas lágrimas, assim, nos olhos dele, assim. Aí, a viúva olhou e falou, tá vendo, malarquia? Você falava que eu era manhosa. Maripal, você encontrou do negrão do japonês, essa piada do negrão do japonês, eu lembrei de uma que você falou uma vez pra mim, que não é piada, foi um caso verídico, do Coisa Feia. Não, isso aconteceu na cidade. É um fato. É um fato, perto da minha cidade. Um amigo meu, que eu digo, é médico, de um japonês, vê que coisa interessante. de manhã, ele é médico, médico do interior faz tudo, né? E ele levantou cedo, chegou lá, tá um casal japonês. Aí, ele chamou ela primeiro, né? Explicou o que que era, ela disse que era hemorróida. Ele foi lá, examinou, mas era uma coisa horrível, né? Tavam adiantados já, parecia uma couve-flor, um rabo da japonesa. Aí, ele chamou o japonês, que estava lá, falou assim, por favor, você vem aqui, olha isso aqui. Ele olhou e falou, ó, coisa feia mesmo, hein? Como é que deixou chegar no estado desse? Como é que deixou mesmo, hein? Coisa feia. Precisa operar o gente. É, operar o quebrisilha mesmo, né? Precisa operar, né? Falei, então, mas isso é, olha aqui, abria o rego da japonesa, assim, né? Olha aí, a papa aí, ele metia o dedo lá, ó, ele veio mesmo, é perigoso, né? Ele é perigoso mesmo, né? Falei, claro, tem que operar. É, tem que operar mesmo, né? Então, vai lá na Santa Casa, que eu não opero aqui, tem que reservar o quarto lá, para a operação. Falei, eu não vai Santa Casa reservar quarto não, né? Falei, vai, como não vai? Falei, o que é que a sua esposa, morra aqui, é? Isso aí é amor, né? Você quer que a sua esposa morra? Falei, não, ela não é esposa, não, ela é patrulhista, eu conheci, eu era aqui, com o trotório, né? Ah, filha da puta, não era nada dela, meteu o dedo no cu dela, tudo lá, tudo, o rabo da japonesa, e tudo, e não era nada dela. Eu falei, mas você não sabe? Falei, como é que eu vou saber, né? O cara parecido, os dois anos consultou, é pessoa que era mãe, marido e mulher, né? E o desgraçado falou, porque o senhor não falou que era, que não era nada dela? Ah, o senhor não falou nada, o senhor falou que veio ver coisa feia, eu fui ver coisa feia mesmo, né? E a hora que acabar de contar a piada, para um pouquinho, dá risada, volta a pintar, tá? Ali? É. E do interior, o que você tem? Tá piadinha de bêbada do interior, tecnologia, que é ótimo. Essa pode ir também, né? Podia gravar essa, né? Deixa bonita ela também. Vou contar para o pessoal aqui, ver o que eles acham. Jorge, anota essa piada que vai contar agora? O que vocês acham dessa aqui? É, os dois bêbados, né? Um não aguentava, ficar em pé, e não apoiava no outro, né? Aquele papo furado de bêbado, papo mais furado que tava de pirulito, né? O senhor falou assim, O... Oi, o Tói, você vê, você vê o que é, o que é, você vê o que é, ele queria dizer tecnologia, mas não saía, tinha tomado, bebido demais, né? Você vê o que é, o que é, você vê o que é, o que é tecnologia? O homem, o homem, Foi na luz e eu falei, ai caralho, nessa tecnologia que eu estou falando, eu estou falando de outra tecnologia, eu li jornal que os americanos estão fazendo papéis baratos da cana, eu falo, ah, grande merda isso ai, eu tomo o caso dela, eu faço papelão. Essa fica? Alemão, está preparando tudo para gravar? O que eu quero? Quando estiver pronta a vida. Essa vai ficar? Ali, tem uma do advogado, do cara do advogado de uma ligação que ele recebe de madrugada ali, 4 horas da manhã. Alô? Ah, essa é do bom advogado. Bom advogado, bom advogado. Calma, o advogado é acordado às 4 horas da manhã, né? Prim, ele alô. Ô meu amigo, isso é hora de acordar? Não, sabe o que acontece, meu senhor? Eu queria contratar o serviço. Eu não atendo agora, o senhor vai amanhã na rua São Bento com os 44, viu? Que eu atendo o senhor, por favor, isso não é hora. Quem deu o telefone, meu senhor? Não, eu prometi, meu amigo, o senhor, eu prometi não falar o nome. Meu amigo, isso aqui não é hora de acordar as pessoas, meu amigo. Doutor, eu preciso contratar o senhor já. Eu preciso contratar o senhor já nesse instante. Ele falou, mas eu não atendo, isso não é hora de acordar, não vou atender agora. Ele falou, doutor, pelo amor de Deus, eu sou riquíssimo, eu pago o que o senhor quiser. Ele falou, é? É? Mas é... O que é que você fez? Ele falou, foi um homem que eu matei. Ele falou, não, 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 não. Que você matou? Não, que falaram que você matou. Outro advogado ali. Ele tá anotado aqui, ó, no divórcio. No divórcio? Que é muito caro, né? Ah, é. O cara falou, doutor, quanto é que fica um divórcio hoje em dia? Por mais ou menos uns dois milhões, por exemplo. Ele falou, pô, mas isso é muito caro. Isso aí é muito caro. Desse jeito, só os ricos podem se divorciar. Falou, tá certo, o pobre tem que ser porro na vida inteira. Pega aí. Pô, eu vou contando, depois a gente seleciona. Quando nós vamos selecionar? É. Tem uma outra do Leão ali. Essa eu peguei do livro. Leão. Ah! Precisa falar. Precisa falar. O Leão. O Leão. O Leão. Vê o que vocês acham disso, pra gente depois selecionar, hein? Pessoal, tudo mundo... Precisa ser agradável, não. Precisa ser agradável. Não gostou, pode falar. O cara tava tomando, foi numa caçada na África e... Aquele puta calor. Ele foi sozinho na lagoa tomar um banho. Quando ele percebeu, tinha um puta leão olhando pra ele assim, ó. Em cima da roupa dele? Em cima da roupa dele. Ele falou, ai cara, o que que eu faço? Ele se fingiu de morto, né? Quando ele tá assim na beira da lagoa, porque o Leão gosta de carne fresca, né? E esse fingiu de morto, ó. O Leão chegou, começou a cheirar, lambeu a ponta do dedo dele. Puta costa que ele teve que aguentar, né? Lambeu a canela, lambeu o joelho. Cheirou, cheirou, chegou na piroca, deu umas lambidas na piroca e a piroca... Quando a piroca endureceu, eu falei, pô, agora você vai me comer piroca. O Leão olhou pra esquerda, olhou pra direita, olhou pra trás, viu que não tinha ninguém e sentou em cima. E aí, pisa que é aquela outra história, né? Ô Jorge, fica quento, fica a piada, a piada, a piada, a piada. Você vai notando também. Ali tem uma outra, do Leão, do circo. Qual do circo? Tem duas do circo. Tem uma do Leão, que eu anotei aqui, que tem o, que tem um rapaz que, um, um rapaz com defeito na perna. Ah, é, o manquinho. O manquinho, o cara tinha um pequeno defeito na perna. E o Leão, novo, estranhou o domador, que o animal às vezes estranha, né? Deu uma puta patada, rebentou a cadeira do domador, né? O domador se apavorou, puxou o revólver, nervoso, o revólver não saía, ele abriu a porta da jaula e saiu, o Leão saiu. Pô, aquele pânico geral, a gente caindo na arquibancada, a criança gritando, aquela gritaria. Todos os caras vendo o cara na caixa de roda, lá o coitado, lá na caixa de roda, assim, louco pra sair, né? E os caras, olha lá, olha lá, olha lá o aleijado, o aleijado. Olha lá o aleijado, o aleijado. O aleijado, todo mundo, o aleijado, o aleijado. O aleijado, olha lá o paraprédico, o paraprédico, o paraprédico. Ele falou, porra, deixa o Leão decidir sozinho, caralho! Pô, todo mundo querendo entregar ele, ué. Pô, eu vou beijando o cara, ué. Ué, e de gordo e magro, se tem alguma, não? Tem uma legal da geladeira. De gordo e magro? Qual dela? A diferença do gordo e magro, os dois conversando. Você acha boa essa? Vamos passando, depois nós não estamos. É, o gordo, o gordo falou assim, olha, você sabe por que eu sou gordo? Não, porque você sabe por que eu sou magro? Eu trabalho à noite, chego em casa, eu vou pra geladeira, não tem nada que preste pra comer, eu vou pro quarto. O outro falou, você sabe por que eu sou gordo? Eu mesmo problema seu, eu também chego tarde em casa, chego, vou direto pro quarto, não tem nada que sirva pra comer, eu vou pra geladeira. Essa é boa também. Ia ser feia a mulher dele, né? Ó, eu disse, você sabe a mulher feia? O cara falou, rapaz, minha mulher feia pra cacete, falou, tão feia assim, falou, porra, quer conhecer? Depois não vai falar que eu não te avisei, hein? Vai levar um susto. Falei, eu quero conhecer. Falei, então você, vamos lá. Chegou em casa, falou, senta aí, senta aí. Minésia! Nossa, aqui não é esse nome? Minésia! Vem cá um pouquinho. Falei, pera aí, deixa eu pôr a máscara. Falei, não, não vou te comer, não, é só pra te apresentar o amigo. Essa aí, essa era a pira. Eu vou até notar ela. Essa, essa é daquela, sabe que é tipo de mulher que, né? Aquele tipo de mulher que sai do salão de beleza, né? Tem a impressão que tem que ela não foi atendida, né? Tem uma outra aqui da mulher, a diferença da mulher, limão e o alicate. Ah, é. O cara falou, se escuta, você sabe qual é a diferença entre a mulher, o limão e o alicate? Outro falou, o quê? Mas já estão chupando alicate também? Puta! Olha, esse tempo todo eu sempre trouxe uma música pra gente pra tentar aqui. É? Ensaiou, vamos ensaiar uma música pra gravar. Não. Qual? Nós vamos gravar no disco. Parpando. O pessoal tem que ouvir. Aliás, quando for gravar, é bom avisar o pessoal, para o pessoal fazer um coro. É. Olha, todo mundo, vamos dar uma ensaiadinha no coro, viu? O coro é assim. Eu fui parpando, eu fui parpando, eu fui parpando, eu fui parpando, eu fui parpando. Aí quando ralentar, todo mundo para, que aí é a minha vez. Eu peguei o meu benzim, e fui parpando, e fui parpando, fui parpando, fui parpando. Aparpei no seu pescoço, ela disse, mais pra baixo, meu amor, mais pra baixo é um coloço. Eu fui parpando, eu fui parpando, eu fui parpando, eu fui parpando. Aí eu fui parpando, eu fui parpando. Aparpei no seu peitinho. Ela disse, mais pra baixo, meu amor, mais pra baixo um bocadinho. Eu fui parpando, eu fui parpando. Aí eu fui parpando, eu fui parpando. Aí eu fui parpando, eu fui parpando. Aparpei no seu miguinho. Ela disse, mais pra baixo, meu amor, mais pra baixo é que é o caminho. Eu fui parpando, eu fui parpando. Aí eu fui parpando, eu fui parpando. Aí eu fui parpando, eu fui parpando. Aí eu fui parpando, eu fui parpando. Eu fui parpando, eu fui parpando. Aí eu fui parpando, eu fui parpando. Aí eu fui parpando, eu fui parpando. Aparpei no seu joelho. Ela disse, mais pra baixo, meu amor, mais pra baixo. Mais pra baixo, meu amor, mais pra baixo, meu amor. Eu fui parpando, eu fui parpando. Aí eu fui parpando, eu fui parpando. Aí eu fui parpando, eu fui parpando. Aparpei na saveria Ela disse Mas pro lado bandido Mas pro lado é maravilhoso Eu fui barbando, eu fui barbando Eu fui barbando, eu fui barbando Aí eu fui barbando, eu fui barbando Aparpei logo de cara Ela disse Tira a mão, desgraçado Tira a mão e mete a vara Eu vou te perguntar um negócio Quando você começa a contar piada de uma linha Por exemplo, advogado Aí você estrambele a contar sobre o advogado Eu vou dar um mote então Garçom O que você tem que falar de garçom? Garçom? Tem um de garçom que eu acho sensacional O garçom chegou com a feijoada Com o dedo na feijoada O dedo no feijão O dedo no arroz O dedão na couve O dedão no torreno O dedão no café O dedão no pudim Até de sobremesa O cara só olhando O cara explodiu Garçom antigênico Tá pensando o que? Tô vendo aí que é gozação Mas não vou comer não Então só tô vendo você colocar aí O dedão aí tudo No feijão, no arroz No torreno Seu antigênico Vou falar que o patrão vai pegar a conta Seu sem vergonha Dinário cafajeste Não, eu só preciso engrossar não Vou explicar pra o senhor O que aconteceu Eu tinha um tumor aqui no dedão O médico rasgou Falou pra conservar o dedão Em lugar quente Por que você não fia no cu? Ele falou Tava lá, eu tirei pra lhe servir Não, não, tem o outro Do garçom? Também é negócio de feijoada, né? Tem uma feijoada O cara falou assim Ô Ô Ô, João Carlos Tá Ô, João Carlos Faz dez anos que eu frequento esse restaurante aqui Hã? Ó Tinha que acontecer comigo, né? Ó Ó Pro Não é nada disso que você tá pensando, doutor João Beto Isso aqui Acontece Nós fazemos muita feijoada Aqui A senhora sabe o que é Que a casa é o rei da feijoada Fazemos muita feijoada Às vezes A gente faz saco de feijoada Na hora de despejar Cai Às vezes cai Mas isso não é o que o senhor tá pensando, não Isso aí é do saco do feijão Falei Ah, bom Aí comeu Aí falou Doutor João Beto O senhor quer de sobremesa Tem pudim Salada de fruta Ah, salada de fruta Ele gritou lá na cozinha Feijão Manda uma salada de fruta Tá tudo molhado aí O que mais tem de garçom ali? De garçom? Tem De garçom Tem do garçom lá em Portugal Na época do Salazar Na época do Salazar Você sabe que a PIDE Era terrível, né? A PIDE era polícia Interamericana de defesa, né? De estado E aí era terrível mesmo a PIDE, né? Tanto é que quando fizeram a revolução dos cravos Em Portugal A PIDE eles queriam matar os caras E mataram muitos caras lá, né? Lá em Portugal Porque era impressionante a vigilância da PIDE Havia até uma piada que fizeram Que o Salazar dava um Volkswagen Para quem denunciasse um comunista Dois Volkswagen para quem denunciasse dois comunistas Três Volkswagen para quem denunciasse três comunistas E quem denunciasse quatro comunistas Seria preso porque conhecia muitos comunistas Mas então o negócio da piada O cara está dizendo Ou do garçom O cara está cortando um filé alto Lá em Portugal E chamou o garçom Falei, por favor Ô Patrício A faca não está a cortar o filé Aí o patrício diz assim Ô Patrício Corta mais do lado Que estás a cortar em cima do microfone Putz! Ali O garçom já anotei quatro aqui E Padre? O que você tem de Padre? De Padre tem uma que eu Eu gosto muito A piada do Padre Padre? É Eu te contei no avião uma vez Como é que era mesmo Tem uma do Padre Que você me contou Que eu achei O Padre que era Na fronteira com a Argentina Ah é O Padre que não gostava dos argentinos Não gostava dos argentinos Ah essa eu acho sensacional Essa a gente pode pôr É Lá no Rio Grande do Sul Tem uma Eu vou contar pra você Rio Grande do Sul Tem uma cidade chamada Uruguaiana E do outro lado do Rio É Passo de Los Libres E o pessoal de Uruguay De Passo de Los Libres Vinha a ser a missa Na igreja brasileira E o Padre não gostava dos argentinos Então Porque os argentinos Viam, sentavam na igreja E tomavam o lugar dos brasileiros E o Padre Tinha raiva dos argentinos Um dia ele olhou assim Para os argentinos Feio e falou assim Hoje meus irmãos Vamos falar sobre O martírio de Jesus E Jesus foi entregue a Pilatos Que era argentino E depois foi entregue Foi trocado por um bandido assaltante Um ladrão chamado Barrabás Que era argentino meus irmãos Depois foi crucificado Com um ladrão de cada lado Ladrões argentinos Os argentinos ficaram putos da vida E foram se queixar para o bispo O bispo chamou o padre E falou O padre o senhor está proibido De usar a igreja Para xingar os argentinos Onde já se viu o senhor falar Que o Pilatos era argentino Que o Barrabás era argentino O senhor está proibido O senhor acataria Suas ordens É verendíssimo Beijou o anel do bispo E foi morto Putíssimo da vida No dia seguinte Chega na igreja Olhou com mais raiva Para os argentinos Tinha sido dedado Pelos argentinos Falou assim Hoje meus irmãos Vamos falar sobre A traição de Cristo Cristo meus irmãos Estava dividindo o pão Com seus discípulos E em certo momento Com rara sabedoria E reflexão Cristo proferiu As seguintes palavras Antes que o galo Cante três vezes Alguém vai me trair O Pedro falou Serei eu mestre Não Pedro Com certeza não será você Serei eu mestre Perguntou Paulo Não Paulo Com certeza não será você Serei eu mestre Perguntou João Não João Com certeza não será você Serei eu mestre Perguntou O Tadeu Tiago Não Tiago Com certeza não será você Aí o Judas Olhou para o Cristo E falou assim Senhor Um momentinho Todavia Por agasso Serei Jô As camisas Para ele gravar Quais serão? Está aqui Olha senhorinha Eu trouxe para ver Se o senhor aprova Para fazer a gravação O que o senhor acha? Sei o que você acha Ah é uma gracinha Não é? Super alegre Extrovertida Ah não gosto Não Não mas Olha dando uma passadinha Ela vai ficar lindinha Não não Dá um monte de carnavalesca Vê se você acha Alguma coisa mais discreta Se não faz com essa aqui Mais sobra Mais sobra Viu Mais sacadinha Eu já estou emagrecendo Começa a botar as camisas Eu vou falar que o Ari virou viado Está com AIDS Está com AIDS A camisa de viado Ainda mais emagrecendo Está com AIDS Ali tem uma piada de paz Limpar um pouco Suor Suor Falando de viado Você conhece das duas bichas Que eu e na estrada Por que? Não Falando do Falemão Falemão Você conhece das duas bichas À noite na estrada Uma falou assim Ai Raquel Quero fazer cocô Pá Essa é a coisa A Raquel parou E foi lá no matinho Quando eu volto Eu falei Raquel do céu Abortei Abortei O que é isso menina Homem agora aborta Abortei Vem ver Eu vi os bracinhos Os perninhos Os olhinhos Pega o farolete Vem ver Vem ver A outra ficou apavorada Chegou lá E iluminou Falou assim Mas tu é burra mesmo Hein menina Está vendo que tu fez cocô Em cima de uma rãzinha Olha senhorinha Eu trouxe essa Essa é pior ainda Essa eu não quero Ai senhor Mas é a que tem lá Não Depois de ver O senhor vai fazer com qual então Deixa eu ver Não Não dá Eu não gosto Assim Muito carnavalesca Muito Vem cá Imposação É Que que é isso aí Imposação Não São as camisas Que a produção me deu Eu estou ajeitando Dei uma costurada Nesse botão Que estava caindo Não tem culpa Não Antes de começar a gravar A gente procura uma camisa melhor Essa não 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 Vai vendo lá Se eu quero uma cor única Não quero Tudo listado Não 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 tem nada contra o fluminense Mas é muita lista Ai tão bonito Tá bom Tá Tem mais alguma de viado Esses alunos de cada tipo Tá vendo Obrigado Esse aí Tipo de bicha triste Como é que é Você tem um monte de piada de bicha É Só que eu não lembro agora Ah tem uma da bicha Né Que né Que chegou Ai Vou desqueixar pro vizinho Do apartamento Né Foi se queixar pro vizinho Apartamento Ai doutor Vim do hospital agora Estou com o AIDS O que que eu faço Na minha vida Eu vou morrer daqui Dois meses de AIDS Não Vou me atinar Pela janela Agora mesmo Cara Calma Porra Que suicida Coisa Eu Seu viado O suicida Não resolve Problema de ninguém Eu tenho a receita Eu vou te dar Presta atenção Presta atenção Bota no liquidificador Um litro de óleo de ris Três vidros por grante Meio quilo de AIDS Trezentas grampas Meio do reino Bate bem E toma de uma vez Eu vou te dar Será que você não vai Mas você vai ficar sabendo Pra que serve Cu Pra que serve o que Essa piada mostra Que é uma piada educativa Didática Né Porque ela mostra A utilidade dos órgãos Do corpo humano O olho é pra se ver O nariz Pra cheirar A boca é pra comer Eu vou pra cagar Pô Aí tem uma série De piadas De bicha Da bicha Por exemplo Da velhinha Que rolou na escadaria Da igreja E a pessoa Rente com a bicha A bicha não segurou O cara A velhinha Quebrou o braço Perna O cara falou Viado é viado Bicha Filha da puta Custava segurar a velhinha Aí caindo da escadaria Fluiu hein Sei lá Se era promessa dela A outra é da bicha Que o guarda parou Em alta velocidade Excesso de velocidade A carta Ih Carta porque Fiquei descrever Por a carta Não Mas Você falou em carta Ele veio do português Da carta Que não é ótimo Dos dois portugueses No carro E o guarda parou Ah Na estrada À noite O português Dirigindo o guarda Olha Pegou o guarda Falei Mandei encostar Senhores A 500 metros Houve um acidente Muito grave Aqui Vocês vão com cuidado Por favor Que Tem um acidente A 500 metros Aqui Por favor Devagar Ao Do volante Deu aquele suspiro De alívio Oh Senhor Ainda bem Que o senhor Me mandou Me parar Para dizer Que houve Este acidente Porque Se o senhor Me para Para pedir carta Eu estou Fodido Que eu não Tenho Carta Não tenho Carta Com licença Vencida Eu não Tenho Habilitação O carro Está Fodido Está sem freio Não tem Farol Já está Tudo Fodido Não tem Estepe Não tem Nada Não tem Sinto de segurança Está sem Buzina O Patrício Escuta o coelho Falei O senhor Guarda Não repara O que ele fala Não Nós viemos De uma festa É um Bêbado Ele não sabe O que fala Está completamente Embriagado Tem um Contrabanda Que é muito Boa Tem do Manuel Que viu o James Bond James Bond Na fila Ah Tem O português Chegou na Alfândega Aí Ele estava Atrás Da frente É um Cara trajado Com a pastinha Aí Bem trajado Com a pastinha Assim O cara foi Revistar Falou assim No problema My name Is Bond Ele falou Bond Bond Que Bond James Bond Oh Seu James Pode passar Sou fã Do senhor Aí veio o português Atrás Para dar o walk Também Foi revistar A pastinha dele Não tem problema Meu nome é Well 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 Que Mano Manuel Mas é melhor Que eu gosto De contrabando É um português Que veio A mala Assim Mala Magrinho O cara Estava de saco Cheio Preguiça De revistar A mala Só olhou Para ele Falou Senhor Manuel Tudo jóia Ele falou Não Metade É cocaína E o contrabando Do contrabando É assim É Do contrabando É assim Cara O cara É estagiário Essa piada Quando você for contar A câmera tem que ficar Na mesa Porque você vai Cruzar a mesa Ou a mesa Ou o buchão Essa aqui O cara O cara É estagiário E que arrumou emprego Na alfândega Que é louco Para ganhar o emprego E sabe Tem os Os revistadores De mala E tem o chefão Que fica olhando Aí o cara Viu O estagiário Viu uma mala De nove meses Que eles chamam Aquela mala De nove meses E olhou assim Para o chefão E falou assim O chefão A banca número 3 O cara tremia Ele vinha vindo do Japão Aí ele falou Quer abrir a mala Meu senhor O cara suava Olha aqui um presentinho Para o senhor Cigarrinho Não aceita essas coisas Abre a mala Aí não teve jeito Pegou Abriu o zíper Assim Abriu Que nem um livro Cheio de pacotes Que nem dinheiro O que são esses pacotes Aqui meu senhor Põe Esse é souvenir Lembranças para os amigos Não tem nada demais Não tem nada demais Não Vamos ver o que tem aqui Tirou o elástico E tirou O papel Quando olhou Falou O que é isso O senhor é louco Como é que o senhor anda Com essa mercadoria Aqui no Brasil Isso é uma coisa Que nunca vi na minha vida E não tem como Autuar o senhor Isso aqui é uma coisa inédita Eu nem sei qual o artigo Para enquadrá-lo Porque o senhor Não é responsável Como é que o senhor entra Com isso aqui Essa mercadoria Aqui no Brasil Meu amigo O senhor está com a mala Cheia de bucetas Quantas bucetas Tem aqui Falou umas 45 Falou não o senhor Aqui tem mais de 200 bucetas Lá vão conferir Uma por uma O senhor dá licença Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sete, 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 sete sexo Só que tem 100 bucetas O senhor está com mais de 200 bucetas Aqui Aqui Quarenta e cinco bucetas Não é, meu amigo? Estou falando de mim, né? O senhor penso que eu nasci ontem Duzentas bucetas Uma, duas, três, quatro Aqui o três百as e quatro O quadro do penal De um quatro O senhor Óitzhور O senhor está com mais de duas mil bucetas Aqui O senhor está fudido Vai direto para a Polícia Federal Quarenta e cinco bucetas Você tá fudendo. Contrata de advogado, entendeu? De 100%. Você tá com mais de 5 mil bufeta daqui. 78, 70... Olha, enganaram o senhor porque tem um cu aqui. Falando de você, você conhece aquela do... do cara que pegou a garotinha? Não tinha nova, assim, já na vida, né? Mas era bonitinha, um corpinho lindo, né? Ó, escuta que vocês vão gostar dessa. Menina nova, bonitinha, já tá na vida, já, né? E o cara pegou e levou ela pro motel, ó. Aí chegou lá, ele, poxa, ficou encantado, que era uma boneca, menina, né? Ele começou a admirar tudo. Que olhinhos lindos. Ai, que seios lindos. Não é que seios mais bonitos. Eu fui descendo. Ai, que umbiguinho. Ai, mas... E ela queria faturar, né? Ela queria logo pra... Que ela era gostosa, ela faturava muito, né? Aí o cara chegou na precheca dela, né? E ficou lá elogiando. Ai, mas que prechequinha mais bonitinha. Ai, mas que coisinha mais linda. Ai, mas que coisinha mais bonitinha. Ai, mas que espelhinho mais lisinho. Ai, que coisinha bonitinha. Eu nunca vi coisa igual. Ai, que coisinha bonitinha. Mas como ela é bonitinha. Você é muito bonitinha. Sabia? Você é linda. Que coisa maravilhosa. Proporra, trepa logo. Falei, cala a boca. Não é com você que eu tô falando. Você leva uma piadinha do menino... Foi pedir a filha em casamento do cara gruxo pra casar. Ah, é? O cara gruxo foi pedir a mão da filha. Foi pedir a filha em casamento. Chegou pro pai e falou assim... Eu queria casar com a Mariana. Ele falou assim... É? Você quer casar com a Mariana? Ele falou... É? Quero sim. Eu vim aqui pedir a bucetinha dela em casamento. O seu ordinário cafajeste. Sai daqui, seu cachorro sem vergonha. Você devia pedir a mão da minha filha em casamento. Não, o senhor vai desculpar. Mas de punheta eu já tô de saco cheio. Por que você tinha lembrado do fodeu? Eu não lembro. É, do mordomo do... Do mordomo do papa, né? Nota essa aqui. Do mordomo, né? Ah, o do mordomo, do papa. É. Isso é ótimo. Eu falei... Essa aí, o papa arrumou... O papa... O papa... Morreu o mordomo do papa e arrumou o mordomo não. Então, lá o pessoal, assessoria, né? Como é que diz? O concílio? Não, como é que é? Não sei lá. Assessoria do papa. É a fajestagem. A turma lá. É. Os puxa lá. Ensinaram todo o ritual. Falou, olha, você faz o seguinte. Você, às seis horas da manhã, acorda da sua santidade. Dá a previsão do tempo pra ele. Fala como é que está o tempo. Diz o que vai ser servido no café da manhã. E fala o horário, o café e o tempo. Ele aprendeu direitinho. Então, ele chegou, no primeiro dia, falou assim... Santidade, são seis horas da manhã, o café está servido, faz um dia maravilhoso. O papa falou, já sei, meu filho, Deus já me avisou. Pô, ele ficou puto da vida, né? E saiu tudo aquilo, o papa já sabia tudo, Deus já tinha avisado. Dia seguinte, Santidade, são seis horas da manhã, o café está servido. Faz um dia maravilhoso. Já sei, meu filho, Deus já me avisou. Ficava puto da vida. Dia seguinte, Santidade, são seis horas da manhã, o café está servido. E faz um dia maravilhoso. Já sei, meu filho, Deus já me avisou. E assim, foi durante um ano, né? Ele não aguentava mais, né? Aí um dia ele chegou, falou assim, Santidade, falou, já sei, meu filho. São seis horas da manhã, o café está servido, faz um dia maravilhoso. Ele falou, se fodeu, Santidade. Se fodeu porque não são seis horas, são nove. Não é café, chocolate, chove pra caralho. Aliás, falando isso, se fodeu. Você conhece isso aqui? Esse aí, se fodeu, eu lembrei de uva aqui, ó. Essa música é do Pado, aquele rapaz lá de Goiânia. Nosso amigo Pado, lá de Goiânia. Mas eu tava doente, tava mesmo pra morrer. O doutor me receitou, tome Coristina D. Mas eu fui na farmácia pra comprar a Coristina. Farmacêutico me disse, assim não pode ser. Tem Coristina A, tem Coristina B. Mas essas eu não quero, eu só quero é se foder. Mas essas eu não quero, eu só quero é se foder. Se não foder, não quero, eu só quero é se foder. Mas eu tava doente, tava mesmo pra morrer. O doutor me receitou, tome Coristina D. E eu fui na farmácia pra comprar a Coristina. Farmacêutico me disse, assim não pode ser. Tem Coristina A, tem Coristina B. Mas essas eu não quero, eu só quero é se foder. Se não foder, não quero, eu só quero é se foder. Se não foder, não quero, eu só quero é se foder. Quem não gostou, que se foda. Já. Tem de gago. É. Tem de gago, tem um anjo. Tem um anjo, de gago tem uma punhada. Você sabe a do gago? O gago falou assim, ô, você é gago, feio e fã. Ó o barulho aí, gente. Gago, feio e fã. Aí falou, você é um infeliz, né? As casinhas do interior, né? Você é gago, feio e fã, né? Ele falou, é, eu só acho, eu sei, é isso. Mas acho um filho bonito. Ah, isso é. Seus filhos são bonitos. Seus filhos são bonitos. Dá receita pra mim, como é que faz filho bonito? Eu vou explicar. Eu tenho essa mulher, ela toma banho, ela tem erosinha, vai dar uma alcinha, uma amizola 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 amizola, aí você me, 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 me... Já sei, medo nela. Não, me trai nela e pra mim. Tem do arroz doce também, né? Não, não, não. Apesar que em pensão não tem sobremesa, não tem escolha, né? O que vier, eles traçam, né? Cada dia é uma sobremesa. Aquele dia caiu o arroz doce, o Gaguinho pegou o Pires assim e a moça veio e botou arroz doce pra ele. Ele falou assim, mais, ela botava, mais, mais, ela, mais, ela, mais, ela, come essa aí, depois eu trago mais. Ele falou, mas eu não gosto de arroz doce. E o fanhoso ligando pra namorada? Ah, o fanhoso ligando pra namorada, dia do aniversário dela. Pegou o telefone cedinho. Tinha uma outra também do Gago, né? O cara falou, Gago, você, você é louco, você é louco, rapaz. Todo mundo gozando dele. Uma cidadezinha do interior, né? Ele falou, é louco, é louco, por quê? Você já vai casar com essa moça aí, rapaz? Tudo, tudo, gorda, feia, balofenta, verruguenta, tudo fodida, tudo fedorenta, tudo, cheio de variz, tudo, subaco peludo, esgadelhado, esdentado, verruguento, tudo fodido, todo mundo já comeu ela, mais velha que você, vesga, tudo fodido. Você tá louco, casar com ela pra quê, rapaz? Falar, amor, amor, porra, termina de falar, amorfética engravidou. e de português, gente, de português, linda das tripas. Ah, essas tripas é terrível, essa piada, uma das piadas mais tenebrosas que eu já vi. o português, ele peidava muito, sabe? Mas era um peidorreiro de mão cheia. E a mulher não aguentava, ele peidava embaixo das cobertas, ainda cobria, não é, 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 estava dormindo em quartos separados, já estava dormindo em quartos separados, ele peidava e roncava, você não sabia se era o peido ou se era o ronco, já misturava, não é, e eles moravam no sítio, não é, e ele tinha o costume de todo dia após o almoço, tomar, tirar a soneca, não é, o que os mexicanos chamam de siesta, tirar a siesta, não é, e tirar o soninho dele, região lá, quente, ele dormia pelado, não é, e um dia ele, a mulher falava assim, Manoel, a mulher era brasileira, não é, para Manoel você peida tanto, um dia você vai botar as tripas para fora, de tanto que você peida, todo peidoreiro acaba botando as tripas para fora, ah cara, não é, eu peido a hora que eu quiser, e peidava e roncava, e um dia o vizinho matou um porco, e ele estava dormindo, ela foi lá e pediu as tripas do porco para o vizinho, e trouxe aquela tripa toda do porco, suja de sangue, e botou na bunda do português, e ele estava roncando e peidando, com as tripas encostadas na bunda, aí a mulher ouviu lá na cozinha, depois de meia hora ela foi lá, o que foi Manoel? Manoel está sujo de sangue, o lençol, o que aconteceu? brinca dizia que um dia eu peidava tanto, que um dia eu ia botar as tripas para fora, e hoje eu botei, não diga, e doeu muito, quando saiu não senti nada, mas para metê-la para dentro, como doeu? terrível, puta sacanagem da mulher, não é? tem a sequência dela do campo de nudismo ali, ah é, o português entrou de sócio no campo de nudismo, e aí pagou a joia, tudo, e já foi lá peladão para o campo de nudismo, aí viu que ficou de pau duro, aí eu vi o noto falante do clube assim, atenção senhor Manoel Monteiro, compareça a secretaria do clube com a máxima urgência, porra senhor Manoel, não pode ficar de pau duro aqui no clube, o senhor não leu o estatuto? falou, mas é que eu vejo essas bundas, essas xoxotas aí, eu não aguento, mas também não é sempre que endurece, sei lá uma vez por semana, não interessa quantas vezes endurece, interessa que não pode ficar de pau duro aqui no campo de nudismo, vai lá naquele quarto lá, aí apareceu uma mulher gostosa, deu três trepadas com ele, aí a perroca dele, aí ele voltou para o campo de nudismo, ele não endureceu, mas claro, deu três bimbadas, aí deu um puta peido alto, todo mundo ouviu, atenção senhor Manoel Monteiro, compareça a secretaria do clube com a máxima urgência, aí o que agora? o senhor Manoel não pode peidar aqui no clube de nudismo, não pode peidar senhor Manoel, só não lê os estatutos, vai lá naquele quarto, aí apareceu um crioulo lá, com uma perroca desse tamanho, e mandou a guasca nele, mandou a manguaça nele, falou, olha, eu perco a joia que eu dei, não, mas eu não quero mais saber de ficar sócio, não pode ficar com o meu dinheiro, aí que eu vou embora, falou, mas por quê? falou, porque de pau duro eu fico uma vez por semana, agora peidar eu peido toda hora, vamos fazer uma sequencinha de anão, para esse bicho, você conhece a doada, os anãozinhos que, o cara estava comendo um anãozinho na beira da estrada, passou o cara, falou assim, aí cara, comendo hein, falou, não, fazendo um lanche, ah, o cara, a mulher, o cara traia a mulher, desesperadamente, a mulher estava desesperadamente chateada com ele, aborrecida, porque ele traia na cara dela, ordinário, o cara cafajeste mesmo, e ela falou, a próxima vez que você me trair, eu vou me desquitar de divorciar de você, vou exigir pensão altíssima, vou complicar a tua vida, quando você traçar o pagamento, vou botar em cana, se você vergonha, se você encarar, se você é ordinário, cafajeste, na puta, você nunca mais vai me trair, e eu falei, não benzinho, juro por Deus, juro por Deus, nunca mais, a partir de hoje, vou deixar de te trair, só que no dia seguinte, ela encontra ele, pega em flagrante, ele na cama com a nãzinha, aí ela falou, seu desgraçado, soltou a franga, da puta, miserável, desgraçado, não, não, que afageste, você não falou que ia deixar de me trair, falou, benzinho, estou deixando aos poucos, né, pô, ah, tem de uma que eu me lembrei, tem de uma que eu me lembrei, do, do, o anãozinho, foi acusado de ter estuprado uma moça alta, mas alta, que nem a seminova, né, é, quase dois, dois metros de altura, ela, amarrou ela com as mãos, para trás, assim, no árvore, e estuprou a moça, e na hora do julgamento, lá no fórum, o juiz ficou intrigado, né, falou assim, pô, pô, advogado de acusação, como é que um anão daquela estatura, né, pôde estuprar uma moça daquela altura, aí o advogado de acusação falou assim, o cretino do anão, zumbau de meritíssimo, aí a defesa pediu a palavra, né, falou, perdão meritíssimo, então não houve estupro, o meritíssimo sabe melhor do que eu, que o estupro só caracteriza, quando a vítima rejeita o ato, se a vítima não desejar ser estuprada, bastava dar um chute no balde, e o anãozinho cairia por terra, e não se consumava o ato, o juiz achou a explicação lógica, e absorveu o anão, aí na saída do fórum, os amigos do anão chegaram e falaram assim, ô, meio quilo, deixa você filho da puta, rapaz, você estuprou a moça assim, olha essa história de balde aí, isso é carnalho, você é vergonha, ficar inventando esse negócio de balde, tua cidade toda, sabe, você estuprou a moça, que você ia ficar mentindo aí, falou, não, juro por Deus, eu usei o balde assim, falou, para subir no balde, falou, não, para botar a cabeça dela, e me pendurar na alça, porra, Dê, mas que a velha que ele teve, anão, anão, Ari, anotei outras aqui, obrigado, anotei outras aqui, e de político, Ari, você acha que tem, conta a cabeça de político? Diz que o nosso, diz que o ministro da economia, foi lá para Nova York, tratada a dívida externa, aí está chovendo, ele arregaçou a barra da calça, para não molhar, e chegar na sede do FMI, e o diretor do FMI, levantou, foi em encontro do ministro, do ministro brasileiro, e o secretário do ministro brasileiro, viu que tinha esquecido, desdobrar a barra da calça, aí falou entre os dentes, falou, ministro, abaixa a calça, falou, calma, vamos tentar um acordo primeiro, né? Tem outra também, do Náufro, nadou, 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 alcançou a praia, com a fome do cacete, ele falou, o que que eu faço? Aí ele, viu numa, foi escrito assim, a 500 metros, restaurante para canibais, falou, não tem jeito, eu de fome não vou morrer, vou enfrentar a carne humana, aí chegou lá no restaurante, e viu lá no menu, ó, missionário frito com batatas, 10 dólares, guia de safari ao molho pardo, 20 dólares, corrupto brasileiro, 80 dólares, aí ele não aguentou, chamou o médico, falou, escuta, por que o político corrupto brasileiro é tão caro assim? Ele falou, caro? O senhor experimentou limpar um bicho desse? E tem a do deputado, que deu o pastor alemão para o outro, né? Cachorro? É o cachorro, falou, e o cachorro que te deu para cuidar do quintal? O outro deputado falou, matei, você matou um pastor alemão? Falei, matei, mas por que? O que está caro, um cachorro desse difícil, encontrar, competir, você matou? Matei, uma noite vi um vulto assim, em cima do muro, né? Eu saí lá, junto com o cachorro, falei assim, pega ladrão, o desgraçado avançou em mim, porra. Tá boa essa aí de político? Tô anotando aqui as piadas. Ali, vem cá, e do Zaco? Você é como é do Zaco, cinco anos? Ah, do Zaco, eu, 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 sinceramente, eu não, eu não gostaria, eu não gostaria de misturar as coisas, quer dizer, botar nesse vídeo, eu não queria mostrar o show, porque, não é por nada, é porque, esse vídeo é uma coisa diferente do que eu faço no teatro, né? No teatro tem a plateia, cinco anos em cartaz, aquela coisa toda, e as piadas, essas piadas que eu tô contando, não estão no espetáculo, essas piadas que eu tô contando, no vídeo, que nós vamos gravar, não está, nenhuma delas estão no espetáculo, o espetáculo é outra coisa, né? Então, eu, sinceramente, eu não sei o que você acha, mas eu acho que a gente não, devia misturar. Você tem piadas do Vicente Matheus no teu espetáculo? É, eu do Vicente Matheus, do do Matheus, eu tenho algumas do Vicente Matheus no espetáculo. Ele é seu amigo, ele? É amigo, deixa, o Matheus é um cara que eu conto a piada dele, e ele, e ele nunca reprovou, ele nunca estrelou, ele nunca achou ruim, ele sempre, ele sempre gostou muito. agora, não sei por que razão, mas ele já foi várias vezes para o meu show, ele gosta, ele, uma vez foi na primeira fila lá, isso foi verdade, ele chegou na bilheteria do teatro, atrasado, falou, escuta aqui o bilheteiro, quero fazer uma, quero fazer uma surpresa para o Arito Redo, e eu estou aqui para assistir o show, quero ficar lá na frente, você me dá quatro ingressos, porque estou eu, a Marlene, mas um casal de dois, de modo que são quatro. Aí era sábado, o bilheteiro falou assim, assim, Matheus, infelizmente, está lotado, só tem lá atrás, na fila U, falou, ih, fila U, lá atrás, não, peraí, deixa eu ver, ah, é aí, ó, o quarta fila, pode me dar, que está bom, foi verdade, depois eu fui jantar com ele, no restaurante, falei, Matheus, como é o negócio do A, I, O, 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 confusão, de uma da hora, ele faz confusão, é que eu pensei que era apenas vogal, depois que eu vi que era no singular, foi verdade, isso não é mentira, e tem coisas do meu, até, isso foi verdade também, ele quando, ele tem uma história, que aconteceu, o Chico Buarque foi o convidado para fazer um show lá no Corinthians, e apresentaram o Chico, a primeira vez que ele ficou conhecendo o Chico, o Chico chegou e falou, porque ele não é, ele não é brasileiro, é naturalizado, ele é de Barcelona, o Vicente Mateus, é, aí o Chico chegou e falou, muito prazer, Chico Buarque de Holanda, ele falou, Vicente Mateus de Barcelona, e todo, todo, todo ano ele vai passear lá, na Espanha, a Marlene me contou, que ela gosta muito de pintura, dança castanhola, sabe, passo dobro, é Flamengo, ela dança muito bem Flamengo, sabe, e, 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 e eles foram, numa exposição de pintura lá na Espanha, e virou um quadro, muito bonito, era um homem alto, forte, alto, pelado, mas tinha uma piroca enorme, né, aí ela falou assim, Mateus, olha esse Picasso aqui, uns 20 centímetros, no mínimo esse Picasso, quanto é que deve de custar esse Picasso, falou, no mínimo 50 mil dólares, andaram mais um pouco, tinha outro quadro, aí já era uma mulher pelada, aí falou, Marlene, do céu, se aquele Picasso vale 50 mil dólares, quanto é que não deve de custar esse bucetaço, não pode acontecer isso aí, não vai deixar tremer na hora aí, do bucetaço aí, também com um bucetaço desse, qualquer um treme mesmo, mas eu não gostaria dele, tem uma boa dele, que ele foi visitar o governador, nem lembro se está no show, não, ele sonhou que foi para o céu, sonhou que foi para o céu, isso também é lógico, diz que ele sonhou que foi para o céu, e chegou lá, e pediu para o São Pedro, para ficar na ala dos intelectuais, para aprimorar a sua cultura, aí o São Pedro falou assim, não, Mateus, você vai ficar na ala dos filósofos, vou botar você junto com Sófocles, Aristófanes, Platão, Sócrates, você vai sair daqui filosofando também, e ele foi para a sala dos filósofos, dali 10 minutos, São Pedro ouviu gritos na sala, quando São Pedro abriu a porta, está um baixinho com o dedo em riste, assim, na cara dele, pela milésima vez, eu repito, seu Mateus, que epístola não é a mulher de apóstolo, encíclica não é uma bicicleta de uma roda só, superstição não é a opção desse tamanho, quem trabalha na NASA não é nazista, eucaristia não é aumento do custo de vida, quem tem parte do diabo não é diabético, ano santo não é o cu do papa, Jesus Cristo morreu na Galileia e não de Gonorreia, e o meu nome é Confúcio, Pafúcio é a puta, que pariu! Pô, essa piada cansa, pavô, essa piada, e puta confusão que ele fez, essa sequência é muito bonita, é porque ela tem uma sequência, né, ela, olha, eu estava vendo umas piadas aqui, que eu tinha separado aqui, de turco você não contou uma piada, de turco? de turco, ah, de turco, mas, de turco tem, de turco tem lá, tem uma porção dela, né, tem uma da menina que, a menina ficou grávida, do Patrício, é, mas tem uma, eu gosto mais das curtinhas, da sequência do turco, né, do turco, qual você tem curtinha? se ali vamos na igreja católica, falou vamos, mas por que ir na igreja católica? falou vamos lá, ele está dando a som de graça, e tem a do turco, que saiu da boate, botou no bolsinho do porteiro, e esse primeiro senhor, toma o esquino, o porteiro pegou, tinha duas pedrinhas de gelo, e judeu ali? Ah, judeu, tem o do judeu, que, do judeu que, no dia de finado, estava escrito em cima do túmulo, aqui, já é Zizak, mas seu filho, continua atendendo, na rua José Paulino, 940, ah, não tem uma de judeu, viu, tem uma de judeu, meu anjo, o cara leu no jornal, assim ó, tenho casas para alugar, somente para cristãos, aí, apareceu um pretendente, né, o dono da casa, grosso, mal educado, falando alto, falou, vim alugar a casa do senhor, falou assim, é, como é seu nome? falou assim, Davi, Davi do que? falou, Rosenberg, não, 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 não alugo casa para judeu, com esse nome, o senhor é judeu, o senhor não leu anúncio, o senhor alugo para cristãos, falou, eu sou judeu e sou cristão, falou, o que é judeu cristão, rapaz, judeu cristão não existe, falou, eu sou judeu e sou cristão, falei, vamos ver se é, vamos fazer um teste então, o que é que tem dentro da igreja católica? falou, tem o altar, e quem mais? tem o santo sacral, e quem mais? é o confessionário, Jesus é filho de quem? de Maria, e de quem mais? de José, onde nasceu Jesus? Belém, sei que é Belém, eu tô falando do local, a casa, não era a casa, era uma manjedoura, e por que não era uma manjedoura? falou, porque naquela época já existia fiada puta que nem você que não alugava a casa pra judeu, eu espero que os judeus colaborem comigo e comprem esse vídeo agora, fazer uma música, o que é isso? o que foi? eu não acredito, me dão autógrafo, por favor, ai que me desculpe disso, o que que é? as pessoas foram no WhatsApp, porque... vem cá, o que vocês tão fazendo aqui? o que vocês tão fazendo aqui? eu não tive culpa, elas foram em Vitória, não é aqui que tá gravando o automático do tênis Hamilton? não é? não, 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 não aqui, não, não, ai meu Deus, não, mas tipo, tem uma autógrafo, autógrafo não precisa sair, ah, a caneta, ainda bem que tamanho, cadê o segurança? viu, veja isso na hora, vê, na hora de gravar não pode acontecer isso, mas a gente não vai atrapalhar muito tempo, Eu tava precisando de atenção na pirada e não deu pra cima, não. É incompetência, não é? Não, não faz assim também. Espera um pouquinho. Como é que é? Virgínia. Ah, Virgínia. Ai, gente. Viu, mas você ganhou. Tchau. Tchau. Alessandra. Alessandra? É. Ai, obrigada. Ai, obrigada, viu? Tchau, chega. Tchau, gente. Ai, obrigada. Nossa. Tá bom. Vem, vem. Olha, olha, olha. Produção, 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 produção. Não pode acontecer isso. Pelo amor de Deus, não pode. Não foi culpa minha. Tá. Ó. Você fala de beijinho, você conhece a do beijinho, a flor de beijinho? Ela? Ela falou assim, ai, que bom, ele me deu um beijinho. Eu lembrei do cara no ônibus, né, com a namorada, ela provocando, ai, tem uma dorzinha aqui na testa, ele deu um beijinho. Passou? Ela? Passou. Ai, tô com... tá doendo o meu seio aqui. Ele... Passou? Ela falou, passou. Ai, tô a dor aqui no meu umbidinho. Ele... Passou? Ela falou, passou. Ai, o negão atrás falou, ô, boca santa, cura as hemorroidas. Olha, eu vi as meninas entrar e lembrei de uma musiquinha tua, de uma música que você cantava. Uma música que você... uma música que você... uma música que você cantava muito engraçada. Uma brincadeira que você fazia do Melô da Sebastiana. Do Melô da Sebastiana, você lembra? Lembro. A Sebastiana, isso aconteceu, isso que foi lá em Itu, né, que ela se apaixonou por o rapaz, tirou a virgindade dela e foi embora. E ela, coitada, eu gostava muito dele. E ela, era metida compositora, sabe, a Sebastiana? Fez uma música pra ele, né, contando da desgraça que ela causou pra ele. Assim mesmo, ela amou profundamente, né, o Zé, né, que inclusive foi embora e abandonou. Quando o Zé voltou, ela tinha feito a música pra ele. E segundo as pessoas, diz que a música foi feita assim, ó. O Zé, você foi ingrato, me levou pro mato, me advirginou. Hoje eu tô toda fodida com as tenta caída que você chupou. O Zé, vou cortar o teu saco pra tapar o buraco que você me fez. O Zé, pra falar a verdade, eu tô com vontade de dar pra você outra vez. Não é coisa rápida, assim, não é brincadeira, né. E o Silvio Santos ali? Bom, o que eu faço no Silvio é um negocinho. O que eu faço no Silvio é um trabalho diferente, né. É um trabalho dominical, é um trabalho que a gente não pode contar na televisão. Aquilo que a gente conta no teatro, aquilo que a gente conta no telefone, aquilo que a gente conta nesse vídeo que a gente vai gravar. Mas eu me sinto gratificado, porque o Silvio, apesar de sermos muitos amigos e todos, ele me dá um retorno muito bom no programa dele. E ele tem um grande apreço por mim e eu posso garantir que essa reciprocidade existe, sabe. A recíproca é verdadeira. Então, eu acho que eu, enquanto eu puder, e ele também, né. Se ele me quiser, é claro, né. Eu vou continuar fazendo, porque eu não tenho interesse em deixar de fazer o programa do Silvio. Eu gosto de fazer pelo improviso, porque a gente não decora nada. Se contar um negócio, você não vai acreditar. As brincadeiras que a gente faz, não tem nada combinado. As pessoas perguntam pra mim na rua. Olha, aquele negócio de desafio e tal, aquilo é combinado, né. Não tem nada combinado. Quando eu vou contar as piadas, o Silvio não sabe as piadas. Não é ensaiado como a gente tá falando hoje. Não, não tem nada aqui, não tem nada ensaiado. Ele não sabe as piadas que eu vou contar. Quando ele pede um tema, ó. Conta uma piada de relógio, por exemplo, né. Aí... Aliás, tem uma de relógio boa, você conhece? Falando em relógio, falando em relógio, eu me lembrei. O cara passou na... Tinha um relógio pendurado assim, né, no estabelecimento. O cara chegou e falou que ia trocar as pilhas do relógio. O cara falou, escuta, meu amigo, isso aqui não é relogioaria, não, viu. Isso aqui é uma clínica especializada em tratamento de hemorróida. Falei, por que aquele relógio pendurado lá fora, então? Falei, e o senhor queria que a gente pendurasse o quê lá? Mas eu tava dizendo, não tem nada combinado. Então, eu gosto por isso. Você não tem que decorar nada, você chega lá e faz as brincadeiras, desafio, o nome de filme, aquela coisa toda. Então, isso me gratifica muito. E eu acho que é isso que dá autenticidade, e é isso que a gente gosta de fazer. Eu gosto, o Silvio gosta, e eu tenho impressão que o público não tem impressão, não. Tenho certeza que o público gosta também, né? Certo? Agora, evidentemente que a gente se auto-censura, né? A gente conhece o nível da permissão moral, né? Ele também não vai contar aquilo que a gente conta no teatro. Teatro é outra coisa, Recinto Fechado, né? Acabou a censura em Recinto Fechado, mas lá eu não posso contar. O pessoal quer que eu conte como é que o elefante se suicida, né? Eu não posso contar como é que o elefante se suicida, é lógico, né? E Nova York ali? Bom, Nova York foi uma experiência fascinante pra mim, porque... O meu sonho era trabalhar na Broadway, né? É o sonho de todo artista, né? Trabalhar na capital da arte, Nova York. E eu consegui trabalhar no Teatro Tom Hall, fiz dois shows em Boston, né? Dois shows também no Teatro Tom Hall, no Coração da Broadway. E isso me deixou muito emocionado. Eu pensei que até o pessoal estivesse por fora, porque muitos acontecimentos... Mas eles sabem de tudo, lá eles sabem de tudo e tudo. Chegam todos os jornais, todas as revistas, os brasileiros sabem de tudo. E eu fiz o show lá como se eu estivesse fazendo no Zácaro e no João Caetano, no Rio, né? Porque eu não sei se o pessoal sabe que eu faço o show também no Teatro João Caetano, segunda, terça, quarta e quinta, né? Aliás, segunda, terça e quarta e descanso na quinta. Descanso a puta que pariu, né? Que eu tô aqui ensaiando, né? Hoje é quinta-feira, né? Tô aqui escolhendo, selecionando o material. E sexta, sábado e domingo no Zácaro. E sexta, sábado e domingo no Zácaro. Então, eu faço o mesmo show que eu fiz em Nova York e não mudei nada. Não adaptei nada. Eles sabem de tudo. Eles conheciam tudo, 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 tudo. Eu sabia que todas as novidades, que o Brasil é um país maravilhoso, que não tem inflação, que não há desemprego, a criminalidade está diminuindo, né? Eles conhecem todas essas mentiras aí lá. E as piadas de português lá ali? Funcionou isso? Ah, pô, ela tem muito português, né? Meu gesto tem português paca, né? Português tem... Do gato em Roma, né? Esse gato é ótimo. Eu contei essa lá do gato em Roma, eles gostaram muito. Português tinha um gato de estimação. É... Ele não queria matar o gato, que o gato era um gato, né? Um gato... Se ameço, né? E o amigo falou, leva o gato longe, Manoel. Porque ele não volta. Ele levava, o gato voltava. Dia seguinte, ele levava mais longe, o gato voltava. Aí o amigo falou, Manoel, você tem que levar o gato longe. Presta atenção no que eu estou falando. Muito longe. Você tem que levar o gato muito longe, Manoel. Porque senão ele volta. Aí ele levou o gato bem longe, mas muito longe. Aí no dia seguinte, o gato voltou, o português não apareceu. Aí... Segundo dia, não apareceu. Terceiro, a mulher começou a ficar preocupada. Foi na polícia, pensou que ele tinha sido sequestrado, que ele tinha uma cadeia de padaria, né? Era rico. Aí passou 15 dias, 20 dias, um mês, a mulher esperada. Falou, ah, já mataram ele, já, né? Essa criminalidade, essa onda de sequestra. Aí a mulher ficou apavorada. O telefone toca. Perrinho. Alô. Alô, Maria, que me está? Sou eu, Manoel. Ah, não me olhes tu? Onde é que tu estás? Eu estou desesperado. Está vivo? Sim. Onde é que está? Foste levar o gato, não voltaste. É que eu errei o caminho, não sabia voltar. Levei o gato longe e não sabia voltar para casa. Mas, Manoel, quem está em boca, vai a Roma. E de onde é que tu pensas que eu estou falando? Nessa sequência tem o português da perna de pau. Ah, essa é boa. Essa eu gosto. Essa eu gosto. Essa piada passa há 200 anos atrás, né? Os caras na tabela tomando aguardente. Naquele tempo aguardente, não era cachaça, não era pinga. E está lá um português com a mão de gancho, sem um olho e com a perna de pau. Aí o cara falou, Manoel, por que é que você perdeu essa perna de pau? Como é que foi? Falou, foi durante a viagem. Viemos em duas grandes barcas. Aí eu botei a perna para refrescar. Veio a barca de trás e, pá, dissipou uma perna. Aí me botaram esta perna de pau. Falou, e essa mão de gancho, Manoel? Falou, esta mão de gancho é o seguinte. Eu... Estava muito calor um dia e eu botei a mão na água para refrescar. Veio o tubarão com a mesma mão. Aí botou-me esta mão de gancho. Sim. E o olho? Como é que você perdeu? Durante a viagem também. E uma tardinha vinha vindo uma gaivota a voar baixinho. E eu olhei para cima e a gaivota cagou-me no olho. Falou, pô, mamãe. Cagou no olho. Não vai te cegar, pô. Falou, sim, mas é que eu não estava acostumado com o gancho. Foi limpar a merda da gaivota e arrancai o olho. Até olho também. Parecida com essa. Portuguesa está com hematoma no olho. Falou, mano, o que é isso? Brigou? Está com o olho roxo. Falou, não. Uma filha da puta de uma mulher. Acho que ela trabalha perto da fábrica quando eu trabalho. Ela pega o mesmo ônibus que eu pago. Ela estava no ônibus, lotado. E ela muito gostosa. Tem uma bunda gostosa. E ela estava com um vestido metido ao rego. Vestido de seda, metido ao rego. E eu, delicadamente, fui tirar e ela não gostou. Mas tem o mau cotovelo aqui. Está dolorido a caia. O mau olho. No dia seguinte, ele aparece com outro olho roxo. Falou, não. O que foi o outro olho? Roxo também, com hematoma. Falou, filha da puta da mesma mulher. Me deu outra porrada ao olho. Mas como? No ônibus. Ela estava lá no ônibus. No dia seguinte, com vestido de seda, também metido ao rego. Estava lá um miúdo. Um garoto. E assim, ao pé, ao lado dela. O ônibus freou. A idade de súbito. O garoto pegou o vestido dela. E saiu do rego. E eu, como sabia que ela não gostava, fui colocar no lugar outra vez. Falando em miúdo, olha aí. Você lembra? Você lembra de alguma... De criança. Criança. Piada de criança. Piada de criança eu gosto muito de contar, sabe? Tem uma da professora que chegou na aula e falou assim... O menino já falou assim... Professora. Sou poeta. Faço verso na hora. Faça. Faz um pra mim, então. Faça. Como é o nome que a senhora chama? Como é o nome que a senhora chama? Julieta. Julieta? Caminhando pela praia, encontrei a Julieta. Veio uma onda do mar e molhou sua canela. Não rimou. A camaré estava abaixo. O que eu gosto de contar de criança é da professora que chegou e falou assim... Meus alunos, vamos fazer um teste de inteligência? Por exemplo, você, Fernandinho, diz aí o nome de um bichinho que tem quatro perninhas, anda no telhado, faz miau, dobra no fogão, tem bigode e uma azeitona no nariz. Azeitona? Sei não. É gato. Azeitona eu só coloquei pra complicar. Você, agora, Chiquinho, diz aí, o que é uma coisa? Tem asa, tem um biquinho, tem uma tampinha em cima, a gente põe leite, café, tem a goiaba embaixo. Goiaba? Sei não. É bule. A goiaba eu só coloquei pra complicar. Pergunta você pra mim, Joãozinho. Vamos ver se entendeu, Joãozinho, era o diabinho da classe. Já lê, já desafiou, né? Fodei, então. Pergunta. Então, pergunto. Então, o que que é uma coisa que é com lixo? Tem a ponta vermelha, tem duas bolas embaixo e as mulheres gostam de pôr na boca. Tá de bolsa da classe, eu sem vergonha. Não, professor, de batom, as bolas eu só coloquei pra complicar. Não. Não, não, não. Lê o melhor bolas, não? Né, tem várias de crianças. Piadas rapidinhas ali, rapidinha. Portugueses que levam atijolada. Não, tem essa sequência, assim, né? O português levou uma tijolada no peito, olhou pra trás pra ver quem tinha jogado. Vê se pode. O português falou assim, ô, Joaquim, se tu adivinhares quantas padarias eu tenho, eu lhe dou duas e fico com três. O cara falou, o que você tem, Manuel? Tá rouco? Falei com o Santo André ontem. Ué, eu falei também e não tô rouco. Mas você tem telefone? O português, o português queria assistir um filme, o português tinha um boteco. E o cara queria assistir um filme desse de Porno Xoxota, né, que passa lá na Rua Aurora, né? E o nome do filme era O Homem Que Não É Homem. O nome do filme é O Homem Que Não É Homem. Foi feito esse filme, de Porno Xoxota. E o cara queria assistir, porque tinha um parente dele que trabalhava no filme. Mas ele não achava o cinema. Ele chegou pro português e falou, ele sabia o nome do filme, mas não sabia onde estavam levando, né? Chegou no boteco do português e falou assim, Seu Manel, o senhor por acaso sabe onde é que tá levando o homem que não é homem? Ele falou, no cu. O português tava no ponto de ônibus, aí chegou o alemão, vinha vindo o ônibus e falou, Senhora, por favor, esse ônibus eu posso aqui, vai pra Chardin, Botanico. E ele falou, não, senhor, este ônibus vai pro cu curvado. Aquela piada, aquela piada do alemão que acabou terminando a piada por um fato verível. Ah, não, isso aí, quando eu tava pescando, tinha o seu Fritz que viu tucano lá nos jardins zoológicos da Alemanha, ele queria fotografar. E ele ficou lá no clube de pesca, lá com a máquina, mas ele não conseguia fotografar, porque não aparecia o tucano, ele não lembrava o nome. Aí um caboclo lá, que tomava conta lá do clube, falou assim, Seu Fritz, o senhor todo dia fica com a máquina pra tirar retrato, mas o senhor nunca tira o retrato, qual é o bicho que o senhor quer tirar o retrato? Ele falou, sabe, aquele é picho, ele não lembrava o nome, porque o tucano tem o bico grande, né? Sabe, aquele é picho até... Porque o alemão troca o B pelo P, né? Aquele é picho até de pica grande. Aquele é bicho de pica grande. Falei, ah, mas isso é fácil. Tinha um pasto assim adiante, tinha um jumento lá, né? Ele pegou o jumento pela corda, trouxe, falou, o bicho da pica grande está aí. E foi isso que aconteceu. Depois eu terminei a piada. Aí ele falou assim, Não se passe, não, este não tem P, né? Ele falou, esse aí não tem pena, nem da mãe dele. É, assim que nasce a piada, né? E a noiva ali judia, quando casou, noite de lua de mel, noite de núpia. Ah, a judia na noite de núpia? A judia, noite de núpia. Agarrou no cangó do marido, Ai, Samuel, põe tudo, põe tudo, põe tudo no meu nome. Arrumaram o microfone lá, já? Também do judeu que estava na mesa de um restaurante, fino demais, finérrimo, né? Uma hora esperando o Patrício, aí chegou o garçom e falou, meu senhor, não pode ficar todo esse tempo aqui sem pedir nada. Ele falou, então, senhor, dá um cigarro, por favor. Ah, doutor, tem uma notada aqui, ali. Do cara que chegou no melhor restaurante e pediu lavagem pra comer. Ah, essa do cara que é, da lavagem. Lavagem? Lavagem. Ela trouxe um prato de lavagem, uma botija de lavagem. Ele comeu, né? Aí, falou, dá aqui, ô menino, ele escolheu o prato mais caro, falou, não tô entendendo. O senhor pede uma lavagem, agora pede o prato mais caro do restaurante. Falei, não, vou explicar, professor. Eu tenho uma puta solitária aqui na barriga, eu dei a comida dela, agora eu vou jantar. Estou fazendo uma ótima aqui de português rápido, que eu notei aqui. Português do táxi, que comprou o táxi do sócio. Ah, é, dos dois portugueses, né? Compraram o táxi e dois meses não pegaram passagem, nenhum. Um dia um falou pro outro, ô, 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 Joaquim, hoje tu vai só pra ver se tu dá mais sorte. Ah, não. Ali. Tá no português. Tem uma do português antológica, que é a... do psicotécnico, que ele vai fazer o... que ele entra na filha e avisa o primo dele depois, qual é a resposta. Ah, é. O português vai fazer o exame psicotécnico e... aí ele diz assim, atenção, Manuel, o senhor presta atenção que se o senhor errar, só daqui a seis meses. Não, pode, pode, pode falar que eu estou preparado. Então, vamos lá, senhor. O que que é uma coisa que é de couro? Tem uma parte de borracha, a gente põe no pé, serve pra caminhar. Rua de couro, tem uma parte de borracha, serve pra caminhar. Acho que já matei. Só um pequenino detalhe. Vai cadar-se? Pode ser. É sapato. É sapato. E aprovou. Chegou lá fora, falou pro primo dele, Joaquim, o teste é moleza. Vão te fazer uma porrada de perguntas, mas a resposta é sapato. Ah, não te esqueça do detalhe. Pergunta se vai cadar-se. Isto é importante. Aí ele foi, né? Chegou desafiando, deslaminador. Pode perguntar. Estou preparado. Pergunta. O teste de psicoteca é comigo mesmo. Pode perguntar. Está crente que a resposta é sapato. Ele falou, é? Então vamos lá. O que que é uma coisa que é de madeira? Ele falou, madeira? Já começou a xingar o primo mentalmente, né? Filha da puta, não falou nada de madeira. Madeira? Ele falou, é de madeira. Tem quatro pernas. Quatro pernas? Ele não falou nada de quatro pernas. Estou fulido, pô. Sim, e daí? A gente põe uma toalha, põe talheres, prato, tudo, sabe? Para ir jantar, almoçar. Fulou, olha, filha da puta, não pode ser aquele valor. Vou arriscar. Vai cadar-se? Ele falou, não. Ele falou, então a muca sim. Ali, você está lá. Vamos ver como é que está. Vamos passar com ali isso aí, vai. Vamos ver como é que fica isso aqui, vai. Vamos ver como é que fica. Vamos enxugar, não. Senta lá, ali. Enxuga aí. Você está para acertar o microfone aí? Começa, começa com a piada leve. Então, deixa eu falar da mímica. Para ir gravar aqui. Mímica. Pessoal do estúdio, silêncio, gravando. Ali, cena 1, gravando. Bom, logo de início eu gostaria de dizer que todo espetáculo, todo show, todo vídeo que a gente faz, a gente tem um começo, meio e fim. Eu vou começar como Deus começou, né? A história de como Deus inventou o homem e a mulher. Que foi com barro. O secretário trouxe o barro e deu para Deus e Deus pegou, fez o boneco, né? Aí ele olhou para o secretário e falou, você quer que faça o homem ou a mulher primeiro? Ele falou assim, bom senhor, faça primeiro a mulher. Ele falou, ah, isso é simples. E agora? Se agora, o senhor faça o hobby. Então, foi assim, né? Uma outra também que eu gosto muito de mímica é sobre os animais. É do canarinho cantando a canarinha. Aí ele olhou para ela e fez assim. Foi embora. Ela ficou com peninha, foi atrás, né? Olhou para ele e sonou lento no galho da árvore. Ela chegou provocando. Agora não tem mímica, né? Agora essa aqui já é uma piada. Aí eu chego. Vai gravar mais não. Já está tudo gravado. Gravamos os ensaios. Não precisa gravar mais nada. Acabou o vídeo. Está pronto já. Não estou entendendo. Já foi gravado. Gravamos os ensaios. Ah, saco. Isso aí que nós fizemos, vocês gravaram tudo? Foi gravado tudo. Ah, pô. Mas, assim, sacanagem, né? Pô, é... Ah, meu Deus do céu. Mas a música que eu mais queria cantar, você não me deixou cantar, pô. Como é que vocês vão gravar um negócio? Eu estava ensaiando. Agora eu queria ajudar a recolher. Eu pedi opinião. Faço opinião. Agora acabou. Quer dizer que o ensaio foi a gravação? Foi. É? Foi. Certo? Bom, eu lavo as mãos que nem demonstre, né? Sabe? Tá? Vocês vão me perguntar. Mas como é que demonstre? Foi pilastro. Se quer me enganar, que demonstre também nunca lavou as mãos, né? Mas, então, quer dizer que não... Não precisa mais. Está pronto. Mas eu gostaria de cantar, pelo menos, uma música que eu lançou, né? Foi o lançamento meu na vida artística, que... Essa geração de 20 anos, que faz 20 anos que eu gravei a música, eu não conheço. Que é o comedor de gilete, pelo menos, então. Pode ser? Não, canta só um pedaço, então, ali. Só um pedaço. Não precisa cantar toda, não. Só um pedaço. É, bom. É, só para identificar. Gravando, pessoal. É um dia cansado que tava da fome que eu tinha, eu não tinha nada. Que fome que eu tinha, que seca, danada no meu Ceará. Eu peguei, juntei um rastinho de coisa que eu tinha, duas calças velhas, uma violinha e num pau de arara, toquei para cá. E de noite ficavam na praia de Copacabana, zanzando na praia de Copacabana, dançando chachado para as moças oiá. Virgem santa, que a fome era tanta, que nem voz eu tinha, meu Deus, canta, moça, que fome que eu tinha, mais fome que eu tinha no meu Ceará. Foi aí que eu resolvia comer gilete. Tinha um compadre do meu lado que cheirava um pinho, que ganhou um dinheirão comendo gilete na praia de Copacabana. De dia ele ia de casa em casa pedindo gilete, velha. E de noite ele comia aquilo tudinho para o pessoal ver. Eu não sei não, mas eu acho que ele comeu tanto, que quando eu cheguei lá na praia, aquele pessoal já estava até com indigestão. De tanto ver um camarada comer gilete. Uma vez, eu estava com tanta fome, e falei assim para um moço que ia passando. Descendo. Vai me ser, deixa eu comer uma giletezinha para a vó e me ferver. Sai para lá, Pau de Arara, tu não te manca, não. Oh, destento. Só uma, que eu não comi nadinha ainda hoje. Doente em pó. Não era só um pedacinho, Bava, ninguém fala nada. Não era só um pedacinho, Bava. Ah, puta que pariu, não vou gravar mais nada não, Bava. Toma, se descobrindo uma coisa, faz outra. Tem um dia cansado que estava da fome que eu tinha, eu não tinha nada. Que fome que eu tinha, que seca danada no meu Ceará. Eu peguei, juntei um restinho de coisa que eu tinha, duas calças véia, uma violinha, e num pau de arara, toquei para cá. E de noite ficavam na praia de Copacabana, zanzando na praia de Copacabana, dançando chachado para as moças oiá. Virgem santa, que a fome era tanta que nem voz eu tinha, meu Deus, canta moça, que fome que eu tinha, mais fome que eu tinha no meu Ceará. Foi aí que eu resolvi a comer gilete. E um compadre meu lá de Xeramupim, que ganhou um dinheirão comendo gilete na praia de Copacabana. De dia ele ia de casa em casa pedindo gilete véia, e de noite ele comia aquilo tudinho para o pessoal ver. Eu não sei não, mas eu acho que ele comeu tanto, que quando eu cheguei lá na praia, aquele pessoal já tava até com indigestão, de tanto ver um camarada comer gilete. Uma vez, eu tava com tanta fome, e falei assim pro moço que ia passando. Dá certo.